Carro Mendes agora aqui na Max Car Multimarcas, porque eu estou no bairro Guanabara, a Max Car Multimarcas está vendendo carro pra caramba. Hoje a loja está aberta neste domingão com muitas ofertas. Piri, bom dia. Bom dia, bom dia pessoal. Pois então, estamos aqui nesse sábado e domingo de plantão pra vocês. Hoje, domingo, até às 18 horas, com várias promoções imperdíveis. Todos os carros, meu amigo, todos os carros abaixo da tabela FIP. Aqui só tem carro abaixo da tabela FIP. Olha a primeira oferta. E tem pra você, aqui na Max Car Multimarcas, este Fox 1.0, ele é completo com baixíssima quilometragem. 63 mil quilômetros apenas rodados. O ano é 2014, de 31.990 por 28.990. É 3, 3 mil de desconto. Agora, olha só este PALLE 1.0. É com ar-condicionado. É na cor do amor. 2010 é o ano de 20.990 por 17.993. 3 mil de desconto. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e vem agora pra loja. A loja já está aberta. Até às 18 horas, hoje, você pode trocar de carro aqui na Max Car Multimarcas. Mais uma super oferta. HB20. Este é 1.6, é câmbio automático. 2013 é o ano de 41.990 por 36.990. É 5 mil de desconto. 5 mil de desconto. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui na Max Car Multimarcas, esta PALLE Weekend 1.4 completa. É um carro para a família. Para curtir as férias agora, o ano é 2009. Está bem calçada de pneus de 24.800 por 22.800. 2 mil de desconto. E se vier neste domingo para a loja, ainda tem um chorinho, né, Piri? Com certeza, meu amigo. Com certeza, pessoal. Sempre tem aquele chorinho especial, né? E quem dizer que assistiu aqui no Bem 10, no carro Bem 10, sai com o tanque cheio. Leva o tanque cheio. Então vem para cá, neste domingo. Vem para a Max Car Multimarcas, que tem as melhores ofertas esperando por você.